Oi família, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos tudo bem, graças a Deus. Saúde, né gente? É o mesmo portão de saúde, paz, sossego da gente, né? É o bem mais precioso, né gente? Então hoje, sexta-feira, eu tô aqui fazer mais um vídeo pra vocês. Pedir pra vocês antes de tudo se inscrevam, deixem o joinha de vocês lá, comentem, deixem o like, pra vocês que é muito importante, gente. E aqui, tá tão quente, ele tá abafado, ele tá mormaço. É que vai chover, né gente? Pra chuva, então fica aquele mormaço aqui, tá? Mas tá um lindinho bom, gente, tá? Então, antes de tudo, quero desejar um feliz final de semana pra todo mundo, com saúde mesmo. E é isso aí, gente. Bem no começo do canal teve uma inscrita, só que não sei o nome dela, não lembro mais. Mas, sei lá, eu estive assistindo e acompanhando ela aqui, deixei. Ela pediu pra nós, pra mim fazer uns 50 fatos sobre mim, sabe? Só que 50 é bastante, né gente? Então, tem que fazer nos poucos. Então, hoje eu vou falar um pouco de mim, gente. Um pouco de mim, eu quero que vocês conheçam mais. Me conheçam mais, como é que eu sou, o que eu penso. Tem um abelhinho aqui, aquele que eu gosto, né gente? E conhecer mais um pouco, né gente? Tem até um bichinho que tá me incomodando, né? Deve ser por causa do cheiro do perfume. Então, é isso aí, gente. Vamos lá. O que vocês acham que... Como é que eu sou? Gente, eu tô apanhando coisas aqui que eu sou bem sincera, tá? Tô sendo sincera, não adianta não ser sincera, gente, ser falso, né? Primeiro, gente, eu não gosto de fazer as coisas contra a minha vontade. Ó, gente, tô com uma listinha aqui, ó. Cópiazinha aqui, ó, da... Ó, umas coisas minhas aqui, ó. Oi, tem um bichinho aqui que a gente tá me incomodando. Então, primeira coisa, não gosto de fazer as coisas contra a minha vontade. Se eu tenho uma coisa assim que eu não gosto, é de fazer coisas assim pra agradar os outros. É, só pra agradar os outros e não tá me satisfazendo, não tá fazendo bem pra mim, né, gente? Hoje em dia tem muita coisa assim, sabe? Às vezes as pessoas tão rindo, tão elogiando, mas no pensamento é outra coisa. Então, gente, eu prefiro ficar na minha. Às vezes isso não é pra mim falar a verdade, certas coisas. Então, gente, eu prefiro ficar na minha. Mas eu gosto de... De... Não gosto de fazer as coisas contra a minha vontade. Não gosto. Não sei se é um defeito, uma qualidade, né, gente? Mas eu sou assim, né? Não gosto de mimir também, gente. Odeio mimir esse negócio de... Diz que não me diz que de... Não... Não ter paciência, gente. Eu não tenho paciência pra mimir, pra esse negócio de mimir, 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 ai, fofoca, fuxico. Ah, fulano, não, eu falei mal desse crânio, não, eu falei tal coisa pra você, você não conta pra fulano, isso, aquilo. Gente, isso não é comigo, não, tá? Porque eu penso assim, a pessoa que fala mal de você, ele fala dos outros pra você, com certeza vai falar dos outros, de você pros outros, entendeu? É, vice-versa. É... Não gosto de rotina, gente. Odeio rotina, gente. Não gosto de rotina. Odeio. É rotina. E hoje em dia a gente precisa ter rotina na vida, né? Pra tudo, né, gente? Mas... Eu não gosto, assim, gente, aquela coisa, tudo, assim... É... Eu detesto, eu não sei o porquê, gente, mas eu detesto, eu não gosto, não gosto de rotina. Eu sei que é preciso, a pessoa ter rotina, fazer rotina na vida, a gente cerca as coisas, mas... Eu não gosto. É uma coisa que eu não gosto. É... Outra coisa, eu não gosto de prometer as coisas e não cumprir. Assim, gente, que tem gente que às vezes promete muito, tem, assim, de pessoa que promete muitas coisas, né? Promete, promete. Mas não cumpre. Eu já... Eu não gosto de prometer o que eu não posso cumprir, gente, tá? Então, se eu vejo, se eu gosto de analisar, se eu posso, se eu tenho condições, eu prometo. Senão, não... Não eu vou prometer. Principalmente pro meu filho e pro meu marido, tá? Não gosto de... De ficar prometendo as coisas. Sabe por quê, gente? É... Deixa eu contar a história, não sei. Quando eu era pequena, pequena, eu devia ter o quê? Anos... Uns sete, ou não, oito anos, por aí. Era pequenininha, gente. Mas eu já gostava de ser vaidosa. Desde aquele tempo, eu já gostava de me cuidar, né? Então, cada vez que a minha mãe ia pra cidade, né? Eu pedia que me andava pra ela. Trazer pra mim uma boneca. Mas eu queria aquelas bonecas que tinha a cabecinha, assim, de borracha, aquelas... Não, de prática. Daquelas de prática que você cutucava lá com o dedo lá e acabava fazendo um buraco pra drentar o que veio pra você desamassar. Não daquelas porcariazinhas, aquelas bem baratinhas. Eu gostava daquelas bonecas de... Eu queria... O sonho meu era ganhar uma boneca daquelas de... Aqueles bebês, sabe? Bem... Bem bonitos, sabe? Que tinha um capuchinho de cabelinho, assim, sabe? Que dava pra você vestir, era um bebezinho. Era meu sonho. E ganhar um pulseiro, gente. Eu queria muito a pulseira de... As pulseiras que vinham dos anos... Acho que 80, devem ser por aí. Que vinha, você comprava deduzios, ali. Deduzios de pulseira, né? Então, era o meu sonho de... Era o meu sonho de criança, sabe, gente? Era toda a vida, eu pensava assim, ah, mas... A mãe ia pra cidade, eu já recomendava. Recomendava aquilo pra ela. Mas só que ela nunca comprou, né? Eu não sei se ela não contia, eu não... Não tava nem aí, né? Mas nunca comprou. Então, gente, era o meu sonho. Eu fiquei com aquilo, então, eu tenho... Eu não sei porquê, mas eu tenho isso comigo. Se eu não posso prometer, eu não vou... Se eu não posso cumprir, eu não vou prometer, né? Porque sempre eu pedi pra minha mãe, ela dizia assim, Não, eu vou trazer pra você. Eu ficava naquela ansiedade, naquela pressão. Pra ver a hora que ela chegasse de volta, né, gente? Mas ela não trazia, não. Nunca trazia, sabe? Então, eu não gosto de prometer as coisas e não cumprir por causa disso, gente. Acho que é meio que um trauma, até. Que era o meu sonho, né? De consumir aquelas pulseiras e a boneca. Quinta coisa que eu não gosto de... Não gosto que me acordem cedo. Gente do céu! E não gosto de acordar muito cedo, né? Mas, gente do céu, se me acordar, olha... Eu quero me acordar. Eu gosto de me acordar sozinha, assim, sabe? Dormir, tiver que dormir e me acordar. Não gosto que os outros vão lá e me acordem, gente do céu. E se eu levantar cedo demais também, gente do céu, eu... Eu não sei se é defeito, é qualidade. Mas eu só sinto em toda a vida. Gente, não gosto de acordar cedo, gente. Porque se eu for levantar cedo, eu parece que passo o dia inteiro doente, ruim, assim, sabe? A não ser quando tem que sair, gente. Eu sou obrigada a sair daí. Eu tenho que... Daí eu me obrigo, gente, a ter que levantar. Senão, eu não gosto de acordar cedo e não gosto que me acordem também. Não gosto de visita de noite, gente do céu, olha. Isso é muito complicado. Muita gente vai ver e vai... Talvez se chatear. Gente, mas eu tô sendo sincera. Tô sendo verdadeira, então... Sei que se às vezes muita gente escutar isso aqui vai dizer Nossa, não sabia que ela... Eu ia lá passear de noite e não sabia que ela não gostava. Gente, eu não gosto de visita de noite. Gente, eu não gosto. Eu tenho raiva de visita, não sabe por quê, gente? É a hora, assim, que você encerra as tuas tarefas do dia. Tá lá, toma um banho, vai descansar, né? A gente já não tô ali. Quando vê, chega a visita, né? Às vezes já tá com a tua jantinha pronta pra você e tua família ali. Quando vê, chega. Gente, eles vêm aqui fazer comigo. Porque nós somos aqui, no sítio, nós estamos acostumados a dar muita seta, né? Então, pra gente, visita de noite é péssimo. Nossa, é muito péssimo. Não gosto mesmo. Sinceramente, me desculpe, mas não gosto. Sétima coisa. Não gosto de desorganização. Desorganização, desordem, essas coisas. Não gosto, gente. Tipo assim, ó. Não gosto de ver a queia cheia de louça suja. Não gosto de ver bagunças. Coisa, gente. Acho que não é todo mundo, né? Mas tem gente que não tá nem aí, não liga, né? Às vezes a gente vai na casa umas pessoas, assim, não passear, né? Mas vai por um... Às vezes por algum fato, né? De sotequinha lá. E você chega lá, gente, você não tem que estar desviando os calçados, coisas, sabe? Porque, relaxa, gente. Eu não gosto de... Já nem saio já por causa disso, gente. Eu não gosto de ver desorganização. Se eu for sair, passear e for na casa, a pessoa que seja muito desorganizada, é muito bagunça, muita... Porque, gente, eu volto doente pra casa. Eu venho doente de novo, porque eu não gosto de ver. É... Muita bagunça, essas coisas, gente. É... Tipo assim, ó. Que nem a minha louça, gente. Desde a louça, eu gosto de ter organizado. É... Vai fazer faxina na casa, limpa a casa. Gente, faz faxina organizada, sabe, né? Você não faz aquela bagunça, aquela melança pra depois ir limpando tudo. Você deixa a tua louça limpa, as coisas tudo organizadinhas. Você vai limpar lá. Você quer limpar a janela, quer limpar o forro, quer limpar a parede. É... O que você quer fazer. Mas tenha tudo organizado. Gente, eu não lavei minha louça. Que aí, linda, agora são... São... Gente, a Cris voltou pra aula, da aula dela lá. Ela tem um negócio de apresentação. E... Eu deixei lá a minha pia, ó. Tá organizadinha ali, gente. Deixa eu mostrar pra vocês lá, ó. Tá a louça chuja ali pra lavar lá. Mas tudo organizadinho, já não tem nada de louça chuja. E tá limpa a pia também. Gosto de manter a pia limpa. Porque era outra coisa. Ou seja, que quando eu... Quando eu fui moça, solteira, né. Quando eu tô na casa dos meus pais. A minha mãe fazia comida. Só ela quase que fazia comida. Então, gente. Eu ficava com a parte lava louça. Meu Deus do céu. Se tinha uma pessoa desorganizada e era a minha mãe, gente. Pelo amor de Deus, olha. Ela... Chujava todas as colheres que estavam na gaveta. Ela chujava tudo, gente. Ela não... Tipo assim, cada comida que ela ia mexer lá. Põe um tempero, uma coisa. Era uma colher limpa. Tudo. Chujava tudo. Às vezes, na hora de chegar na hora do almoço. Tinha que lavar as... As louças pra poder ter... Louça limpa pra poder comer, gente. Senão... Ela era muito desorganizada. Então, gente. Eu criei um... Um trauma já disso. Por causa de... De desorganização. Por causa da minha mãe, gente. Tadinha tá com... Tá com... Tem negócio lá que esquece na cabeça. Como que é? É Alzheimer. Mas, gente. Estou falando a verdade, né? Que era muito bem dela. Mas estou falando a verdade. Ela era muito desorganizada. A pira é ela. Então, eu aprendi que a gente tem que... Daquilo ali. Eu passei preguiço. Tem que ser organizada. Não gosto de roupa sem dobrar, sem passar. Tudo organizadinho. Calçado, pinchado. Aqui em casa, agora, depois do hotel, tá um pouco desorganizado, gente. Por causa que tem os brinquedos dele. Sempre tá esparramado. Aqui na mesa. Aqui, ó. Deixei aqui, ó. Os brinquedos. Ele tá dormindo aqui nos meus pés. Meu companheirinho, né? A gente tá aqui dormindo nos meus pés. Não gosto, gente. Então, desorganização. Principalmente na hora de fazer comida, gente. Quando eu vou fazer comida, eu gosto já de... Quando terminar de fazer a comida, tá tudo pronto ali antes de almoçar. Tem que estar a pia tudo limpa ali pra mim. Não pode ter louça nenhuma suja. Eu gosto de organização. Que às vezes eu ficar estressada, a gente é nervosa. Eu sei, eu vi a louça cheia de louça suja e a pia ali. E na hora que tá fazendo comida, gente do céu. E não gosto de ver o momento nenhum. Gosto de ver... Acho que eu tô ficando velha mesmo, né? A gente tá ficando velha. A gente gosta, né? De ter as coisas organizadas. Não gosto de criança que mexe nas coisas. Uh, gente do céu. Que tédio. Porque tem gente que vem na casa, gente. As crianças mexem em tudo. E uma coisa que eu ensinei pro meu filho, Gente, eu falo porque eu ensinei pro meu filho. Eu não sei, quem sabe. Talvez eu pague até com meus netos, mas... Mas a gente tá indo... Acho que tá na cada pai, né? Fazer isso. Tipo assim, mexendo as coisas dos outros. Odeio, gente. Quando chega, gente, sincera, você tem que guardar. Tem que erguer essas coisas aqui. Porque as crianças vão mexer. Gente do céu. Tem que ensinar o filho a respeitar as coisas dos outros. A pessoa tá acostumada ali com teus objetinhos, Teus cacarecos ali, enfeitando ali. Chega uma criança, tem que tirar tudo, tem que guardar. Não. Pra mim, isso é falta de educação mesmo. Que os pais não ensinam na casa, Que daí a criança quer fazer na casa dos outros. Pra mim, isso aí. Não gosto de ter que tirar minhas coisas e guardar. Por causa de filho dos outros. Educação começa na casa. E meus filhos, graças a Deus, Nunca tiveram esse problema de chegar na casa dos outros. E começar a mexer. E fuçar as coisas dos outros. Tanto pro Felipe, com a Cris, eu nunca ensinei esse defeito. Eu acho um defeito. Criança chegar e querer mexer em tudo, né, gente. Então, tá, gente. Outra coisa aqui, que eu sou muito curiosa, gente. Sou aquariana curiosa, gente. Então, gente, eu adoro, assim, curiosidade. Uma coisa que eu sei, eu vejo na internet, Uma coisa que eu quero lá pesquisar, procurar, saber, entender, assim, sabe. Então, gente, citando um exemplo, assim, Eu gosto muito de filme de suspense, gente. Adoro filme de suspense. Gosto de assistir novela, sou noveleira, gosto de novela. Mas o meu problema é, gente, Que eu descubro tudo que vai acontecer antes, já. Tipo, um filme de suspense, eu adoro, gente. Mas o que eu faço? Eu vou lá no Google, lá, vou lá e pesquisar. Eu vou, quando eu ver a Cris Capê da vida comigo, gente, Porque, o que é que acontece? Ela diz, mãe, você já sabe tudo que vai acontecer no filme. Quem que é o fulano lá, que é mistério, que é suspense, que é mistério, né. Eu já sei quem que vai ser tudo. Então, ela diz, mesmo que a mãe, não é fácil assistir filme, Porque eu já, se eu não conheço o filme, Eu já vou lá pesquisar sobre o que que é. É uma receita que eu vejo. Coisa que eu tenho a curiosidade, eu vou lá, vou tentar descobrir, Vou adiantar lá na frente, gente. Então, a Cris fica meio pé da vida comigo. Mas é assim mesmo, gente, eu sou assim. Eu não consigo me controlar. Tipo, às vezes, uma novela, assim, tá louca de bom, Porque não sei de nada, aquele suspense que vai acontecer. Dali um pouco me dá uma doida, eu vou lá e pesquiso tudo sobre aquilo lá. Vou saber tudo que vai acontecer. Pronto, passou a minha vontade de assistir novela. Aquela novela eu já não assisto mais, gente. Porque eu já sei o que vai acontecer. Se eu faço uma sinopse da novela, eu já sei o que vai acontecer. Então, não assisto mais. Não entendo da GDB. Eu sou... Fato 10 sobre eu, sou muito vaidosa, gente. Sou vaidosa, eu gosto assim. Não é porque eu sou gordinha, porque... Assim, tem gente que acha, né, que eu sou gordo, isso aqui. Gente, desde... Minhas unhas aqui, vocês estão vendo, ó, gente. É unha natural. Eu não uso unha postiça, gente. É só unha, ó. É minhas unhas natural mesmo. Não vai precisar, porque eu vou dizer que ela não é tão... Ela é mais arcadinha que quando é unha postiça. Postiça, ela não é tão curvada, são mais reta, né, gente. Então, desde que eu me conheço por gente, eu fui toda vida vaidosa. É a partir dos 11 anos que eu virei mocinha, eu já comecei a cuidar das minhas unhas. Então, gente, desde lá eu já tenho... Tô com 49, vou fazer 50, né, gente. Vou fazer 50 anos já, daqui a uns meio... Daqui a dois meses, pouquinho. Então, gente, minhas unhas nunca foram curtinhas. Só fica curto quando lasca mesmo. Daí eu corto tudo elas, às vezes lasca pra mim. Pra não deixar crescer parede de novo. Mas se não, gente, não corta minhas unhas. Aí tô na fase, assim, agora mais de esmalte mais clarinho, mais nude, sabe? Mas sempre gostei dele com esmalte bem vermelho, bem... O meu marido adora, ele ama quando passa esmalte vermelho. Assim, se esmalte clarinho, ele não gosta muito, ele fica reclamando. Ele fala. E outra coisa, gente, que quando eu sou vaidosa, assim, o meu cabelo, né? Agora tá tudo grisalho aqui, gente. Não é luz, é grisalho mesmo. Então, quando eu tô com o cabelo feio, assim, que tá desmanchando pro agressivo e tá feio, né? Tô muito branco, nesses tempos atrás. Agora branqueou de vez, né? A gente tô bem grisalho. E ele já se incomoda. Ele se vê o que tá acontecendo, que você não tá arrumando esse cabelo, isso, aquilo. Então, desde quando ele casou comigo, eu já sabia como é. Eu sempre fui vaidosa, gente. Pra vocês terem uma ideia, quando eu era sorteira, né? Eu não tinha, assim, maquiagem. Eu tinha só um batonzinho lá e um lapicinho pra passar no olho. E só, gente. Não tinha um pó, não tinha nada, nada, nada. E eu sempre fui vaidosa. Nossa, eu gostava de me arrumar. Gente do céu, eu pegava, comprava um vidrinho de oxigenado pra me passar nas minhas pernas, pra mim descolorir a minha pelinha da perna, né? Gente, pra ficar aquele, como é que se diz, banho de lua, né? Então, eu fazia aquilo. Nossa, que dava uma alergia à coceira na mão da gente que tá louca. Mas eu fazia. Porque deu gostado. Eu usava a sainha curta, né? A gente diminui sai. Então, eu adorava descolorindo as pelinhas da perna. E outra coisa que eu gostava muito também, que eu não tinha, gente, era as mulheres, antigamente, passavam a roxa aqui no rosto, né? Ficava uma mochecha assim, coradinha. Eu tô com o rosto vermelho aqui porque eu tô com calorão mesmo. E eu não tinha, gente, eu não tinha blush, nada. Então, o que que eu fazia? Eu pegava um pedacinho de tijolo, moia bem mantinho, gente. Fazia um pozinho daquilo lá pra mim passar assim, pra mim dar um, fazer um blush, pra dar uma corzinha assim nas mochichas. Então, gente, não é que a gente não tivesse condições, mas é que os pais antigamente não negavam muito esse negócio. Hoje em dia eu tenho as coisas, tem bastante maquiagem, tudo, um monte de coisa errada. Eu digo pra Cris, a hora que quiser se arrumar, pode entrar no meu quarto ali e se arrumar do jeito que você quiser. Diz que não seja vulgar, né? Porque pra tudo tem uma idade, né, gente? E esse aí, gente, ó. Fiz esse relato sobre mim. É, adoro maquiagem, adoro mesmo. Agora eu tô querendo fazer um olhão assim, pra mim só usar direto com a sobrancelha, né? Tem uma falha de sobrancelha aqui, ó. Não dá pra ver, mas eu tenho. Então, quero usar cílios postiços. Então, gente, é isso aí. Eu gosto, adoro me arrumar. Então, esse aí é o último fato. Eu não sei, gente, tem mais coisas, mas é isso aí, por enquanto, é isso aí, gente. Não vou ficar falando muito, porque senão vai ficar muito contido esse vídeo. Mas são isso aí os fatos sobre mim, que vocês queriam conhecer mais, sobre eu. Tem essa cara de gente séria, gente, mas tem um coração bem bondoso. Quando eu posso ajudar, eu ajudo. Se eu não tenho condições de ajudar também, não vou estrovar, mas sempre procuro estar ajudando o próximo. Então, gente, um beijão pra vocês, feliz final de semana pra vocês e com Deus e até o próximo vídeo.